Excelentíssimo presidente, Michel Temer, excelentíssimo ministro da Educação, Mendonça Filhos, senhoras e senhores, farei uma apresentação sucinta da proposta de base nacional comum curricular, quero cumprimentar também todos os parlamentares, ministros aqui presentes, todas as lideranças de diferentes partidos e representantes do Conselho Nacional de Educação, nosso presidente do Conselho está aqui, do Conselho da Undime, que são os grandes parceiros da Educação Brasileira. Agradecer a presença de todos e passo imediatamente a apresentação. Bem, Base Nacional Comum Curricular é um documento que, pela primeira vez na história, o Brasil terá a oportunidade de uma base que define o conjunto das aprendizagens essenciais a que todos os estudantes brasileiros têm direito na educação básica. Esse é um passo importante, uma vez que, desde a Constituição de 1988, havia já o compromisso da definição de uma base nacional comum que, naquela ocasião, previa os conteúdos mínimos do ensino fundamental. Posteriormente, em 1996, aliás, hoje, senhor presidente, a LDB foi assinada em 20 de dezembro de 1996. E hoje nós estamos aqui comemorando a Base Nacional Comum Curricular na mesma data. A LDB em 1996 também previa a Base Nacional Comum para a Educação Básica e, posteriormente, o Plano Nacional da Educação, em 2014, previu a implementação da Base Nacional Comum que garantisse os direitos e os direitos de aprendizagem para todos os alunos, direitos e objetivos de aprendizagem. Como foi a construção da base? Em 2014, logo após a promulgação do Plano Nacional de Educação, iniciou-se um processo de debate no Ministério da Educação e nós tivemos, a partir dali, um conjunto de estudos que evoluíram. Em setembro de 2015, o MEC lançou a versão, a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular. Essa versão foi submetida à consulta pública, recebeu mais de 12 milhões de 12 milhões de contribuições. Em maio de 2016, o Ministério da Educação lançou uma segunda versão. Essa segunda versão foi submetida a debates e discussões pelas secretarias estaduais e municipais de educação, recebeu mais de 9 mil contribuições de professores estaduais, municipais, professores das redes públicas. Também participaram representantes do setor privado da educação. A partir daí, o Concede a Undime encaminharam ao Ministério da Educação um relatório com as recomendações e o Ministério da Educação organizou um grupo que envolveu todos os gestores do Ministério da Educação. Eu tive a oportunidade de coordenar esse grupo e nós tivemos o apoio de vários especialistas em educação para fazer a revisão do documento final. Esse documento final foi coordenado pela professora Gislene Trigo, que infelizmente não pôde estar presente. Gostaria de registrar nossos agradecimentos à professora Gislene e sua equipe. De maio de 2017 para cá, nós tivemos um conjunto de debates, reuniões com o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional promoveu várias audiências públicas, foram cinco audiências públicas. O Conselho Nacional recebeu mais de 500 documentos com propostas de todas as associações, entidades, representantes da sociedade civil, universidades públicas e privadas. E, finalmente, agora, na semana passada, em dezembro, nós tivemos a base aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, que é o órgão de Estado responsável pela normatização da educação brasileira. Portanto, o que é a base? A base é um documento normativo que visa promover a qualidade da aprendizagem para todas as crianças e jovens, para todos os alunos e reduzir as desigualdades educacionais. A base é um documento plural, contemporâneo, aposta nas tecnologias educacionais, no mundo digital que nós vivemos e em novas formas de aprendizado que valorizam, valorizam intensamente as tecnologias. Ao mesmo tempo, a base valoriza as competências contemporâneas, no sentido de estimular a solução de problemas, a convivência, o trabalho em equipe, a resiliência dos alunos e diversas outras competências. Essas competências estão definidas, são dez competências gerais, que perpassam todo o documento da base nacional comum curricular e se desdobram em competências específicas nas diferentes etapas da educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, cuja proposta de base comum curricular está em andamento. Nós estamos entregando hoje a base de educação infantil e a base de ensino fundamental. Essas competências, então, elas se desdobram em competências específicas para todas as áreas do conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas. Ao mesmo tempo, nós temos para cada uma dessas áreas as competências específicas para todos os componentes curriculares, histórias, geografia, ciências, arte, educação física e tudo mais. A base, ela expressa um compromisso muito forte com a educação integral, com o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. ela não reduz a visão de educação integral à educação em tempo integral, mas sim a uma formação geral que engloba valores, que engloba atitudes, procedimentos e conhecimentos que estão assegurados pela proposta que nós estamos encaminhando. E é importante lembrar que a base não é currículo, a base é uma referência nacional para adaptação e revisão dos currículos estaduais, municipais e das escolas. Portanto, a base é uma referência obrigatória que todos os currículos do país deverão agora ser revistos, etc., para se adaptarem à nova base. A base, nesse sentido, ela é um instrumento de melhoria das aprendizagens que respeita as especificidades regionais. Há sempre uma questão, mas nós vamos ter um currículo único no Brasil? Não é isso. A base é uma referência nacional, ela não estabelece metodologias, são os currículos é que vão definir os métodos de aprendizagem que serão utilizados para que o aluno saiba o que deve aprender e como chegar até o final de cada ano. As habilidades previstas, elas organizam as competências gerais para cada área, elas estão organizadas em habilidades que os alunos devem aprender ao final de cada ano e os currículos vão contextualizar esses conhecimentos de acordo com a realidade regional, de acordo com a abordagem pedagógica de cada currículo. Nesse sentido, a base fortalece o pacto federativo, uma vez que cabe aos estados e aos municípios desenvolver um trabalho integrado com apoio permanente do governo federal e da União para que os estados e municípios possam adaptar e rever os seus currículos e implementar a base curricular nacional. A base, assim, nós esperamos, estou vendo aqui os secretários estaduais e municipais de educação, a base, ela tem essa grande missão de diminuir as desigualdades educacionais e melhorar a equidade do nosso sistema. A base, ela promove uma política educacional mais integrada, aliás, eu quero destacar que essa tem sido uma marca da gestão do nosso ministro Mendonça Filho, que tem o tempo todo desenvolvido ações e políticas públicas e educacionais a partir de uma visão integrada. Nós temos uma proposta para a formação de professores integrando ações da Secretaria de Ensino Superior, da Secretaria de Educação Básica, da CAPES, do INEP, CETEC, enfim, CECADI, todos os órgãos do Ministério da Educação integrados nas políticas educacionais e a base, eu creio que vai coroar esse processo, uma vez que ela tem um impacto direto na formação de professores, ela é uma referência indispensável para a formação de professores, ela fortalece o regime de colaboração, porque os estados deverão se articular com seus municípios para estabelecer os currículos nos estados, ela terá o impacto direto nas matrizes de avaliação, nós sabemos que as avaliações desenvolvidas pelo INEP e por várias secretarias estaduais de educação, elas têm matrizes que se apoiam nos currículos existentes, agora com a nova base, o INEP irá rever as matrizes de avaliação, especialmente do Saeb e da Prova Brasil, e o impacto direto nos recursos didáticos, o livro didático, os materiais de apoio, as plataformas digitais de formação de professores, enfim, todos os recursos necessários. A base é uma referência obrigatória, após a sua homologação, para todas as escolas públicas e particulares de todo o Brasil, e para isso nós precisamos o tempo todo trabalhar em parceria com os estados, municípios, com a sociedade civil organizada e com os professores, que são os grandes protagonistas desse processo que terá início agora. Por fim, quero encerrar dizendo que o MEC será um parceiro permanente de todos os estados, municípios e do Distrito Federal, porque entendemos que a base é uma política nacional, uma política de Estado, que teve início em 2014, finalmente estamos chegando a uma base homologada e, portanto, essa é uma política de Estado que perpassa governos, que perpassa orientações politico-partidárias e é um presente para o Brasil avançar cada vez mais na educação. Muito obrigada. Ouviremos nesse momento as palavras da vice-presidente do Conselho Nacional de Secretário de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota. Boa tarde a todos. Boa tarde, excelentíssimo presidente da República, Michel Temer, excelentíssimo ministro da Educação, Mendonça Filho. É uma honra estar aqui nesse dia representando meus colegas secretários e também muito contente de representar o nosso presidente, Edilvão Alecá, num momento histórico da educação pública brasileira. A aprovação da base nacional comum curricular para as etapas da educação infantil e do ensino fundamental por parte do Conselho Nacional de Educação consiste em um importante passo no caminho para uma educação básica de qualidade que garanta, como nós acabamos de ver, a equidade nos direitos de aprendizagem para todos os estudantes brasileiros de escolas públicas e privadas. Esse passo se completa hoje com a homologação da BNCC pelo Ministro da Educação, Mendonça Filho. O trabalho desenvolvido até aqui foi de muita luta e muita dedicação. Acabamos de ver o quanto de tempo e quantas pessoas foram envolvidas. O Concede trabalhou com afinco desde o início. Essa mobilização foi capitaneada, à época, pelo então secretário de Estado da Amazonas, hoje secretário de Educação Básica, Rocieli Soares, de maneira democrática, escutando todos os estados, realizando seminários e ouvindo especialistas de diversas áreas. Tal movimento continuou com outros atores, culminando hoje com a sua homologação, o que nos honra muito. A BNCC, documento de caráter normativo, tem a pretensão de extrapolar as paredes das nossas escolas, estabelecer diretrizes para a produção de livros didáticos, avaliações em larga escala, influenciando fortemente na formação inicial e continuada dos nossos professores. Ações que o Concede vem fazendo em seus grupos de trabalho. A base não resolverá todos os problemas da nossa educação, mas com certeza será um instrumento poderoso na busca desse objetivo, pois nos aproxima e nos ajuda a pensar os caminhos a serem percorridos. Acreditamos que seja agora, no momento em que estamos iniciando o processo de implementação da base da sua comum curricular em nossas redes, que o grande legado desse documento começará a desapontar. Temos a grande oportunidade de construirmos coletivamente nossos currículos em um processo de fortalecimento do regime de colaboração entre estados e municípios, inclusive com a rede privada. A Exempio de Mato Grosso do Sul já iniciou esse trabalho em parceria com a Undime, proporcionando a integração dos principais atores da educação básica na construção de um currículo único de todos e para todos. O Concede tem acompanhado, incentivando e estimulando o regime de colaboração em todos os estados, seja na revisão ou na construção de seus currículos. Reafirmamos que esse é o papel do Concede, colaborar na construção de políticas públicas de educação para todo o país. Queremos referendar nosso apoio irrestrito a todas as estratégias voltadas para a implementação de políticas públicas de educação com foco naquele mais importante, que é o nosso estudante. Parabéns à educação brasileira. Convidamos o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Alessio Costa Lima, a fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, Excelentíssimo senhor ministro Mendoza Filho, demais autoridades aqui presentes, dirigentes municipais de educação dos 5.568 municípios brasileiros, professores e professoras, estudantes do Brasil. De fato, como foi ressaltado pelos colegas que me antecederam, esse é um momento histórico da educação brasileira, um momento que, 21 anos depois da LDB, nós temos concretizado a base nacional comum curricular, que já vinha sendo sinalizado desde a Constituição de 1988. Queria reafirmar a participação da Undime desde o primeiro momento de discussão, muito mesmo das discussões oficiais pelo Ministério da Educação, por acreditar que termos uma base significaria a garantia de termos direitos de aprendizagem assegurados aos nossos alunos. Essa foi a razão maior que fez com que nós, os 5.568 municípios brasileiros, nos integrassem às discussões que foram brilhantemente coordenadas pelo Ministério da Educação. E, dessa forma, a Undime procurou se envolver ativamente, organizando, juntamente com o Conselho, num regime de parceria e colaboração, os 27 seminários estaduais, onde levamos para a discussão mais de 9 mil educadores no Brasil afora. Saiu desses encontros um documento, que foi um documento comum, síntese do que pensa e do que acredita para a educação brasileira a Undime o concede. Foi um longo processo de discussão, de debates, até chegar à elaboração desse documento. Eu digo que o processo, como foi elaborada a base nacional no Brasil, ele se diferencia dos demais países da Europa e outros países que elaboraram suas bases. Ele tem a cara do Brasil, a cara do tamanho e da diversidade do nosso país. Então, foi uma caminhada que envolveu diferentes estratégias, diferentes momentos, diferentes metodologias, justamente para propiciar que nós tivéssemos uma base tão participativa como foi a elaboração da primeira base nacional comum curricular do Brasil. Então, por isso que hoje, de fato, é um momento histórico para o nosso país. Um momento esse que durou, como a Marielena ressaltou, quatro anos. Nós tivemos exatamente quatro anos para a elaboração do Plano Nacional da Educação, que ficou tramitando no Congresso. E a sociedade brasileira precisou de quatro anos para elaborar a base nacional comum curricular. Então, é um documento que não é perfeito, como nenhum documento, mas ele é, sem dúvida, o melhor que nós podemos construir para esse momento histórico da educação no nosso país. Então, eu tenho dito que essa base, ela nasce um governo e se conclui em outro governo, e aí vem o legado dela de ser um documento de Estado, como ressaltado pela professora Marielena. Então, ela é uma conquista, ela é um patrimônio do povo brasileiro. Por fim, eu gostaria de colocar que nós cumprimos apenas o primeiro passo, que é a construção da BNCC. O grande desafio ainda está por vir, que é como transformar, como fazer essa discussão chegar em cada uma das salas de aula, em cada uma das escolas desse imenso país. Como que os professores e educadores desse nosso país vão olhar para a BNCC e incorporar tudo o que ela tem nas discussões para a reformulação dos currículos de suas escolas, dos currículos das suas redes de ensino, dos municípios e estados brasileiros. E nisso, a UNDIM se coloca à inteira disposição, o ministro Mendonça Filho, de continuar contribuindo com todo o debate para fazer com que esse desenvolvimento da base venha a acontecer da melhor forma possível. Porque, como finalizado aquilo pela professora Marielena, ela roubou um pouco das nossas falas, não é porque ela disse tudo, mas, para quem não entende, quem não é da área da educação, ter uma base é o ponto de partida para grandes mudanças na educação do país. A primeira grande mudança é a redefinição dos currículos das escolas, que, por si só, já é uma tarefa que vai levar educadores de todos os países a discutirem e a refletir o que, de fato, significa currículo e como refazer esses currículos, agora, sobretudo, de uma orientação nacional. Então, será o grande primeiro produto, será que cada escola, que cada rede de ensino tenha seus currículos elaborados. Segundo, todas as políticas de formação continuadas deverão ser reorientadas à luz da BNCC. Assim como também todas as universidades brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, deverão fazer o exercício de revisitar seus currículos dos cursos de licenciatura e também do curso de pedagogia à luz da nova BNCC. A questão também da reforma das matrizes de avaliação, a Marina Inês Finto está aqui, a presidente do INEP, já colocava o desafio, também sou da área de avaliação, é a minha paixão. Então, no Brasil, foi uma história inversa. No Brasil, a avaliação caminhou à frente do currículo por mais de 20 anos. Agora, o currículo retoma essa posição de dianteira e as nossas matrizes de avaliações terão que ser refeitas à luz da BNCC, que é uma tarefa enorme, que agora está a cargo da nossa presidente do INEP, Marina Inês Finto, e conte com a nossa colaboração. Por último, a BNCC trará enormes implicações na produção de todo e qualquer material didático, sobretudo do livro didático, do programa do PLND, que é um dos maiores programas de livros do mundo, de aquisição de livros didáticos do mundo. Então, a BNCC é portadora de grandes possibilidades, mas, para isso, nós precisamos estarmos unidos, como bem ressalta a Cecília, num regime de colaboração, União, Estado e Município. Nesse sentido, conto com a Undime para avançarmos cada vez mais e parabéns ao povo brasileiro. Muito obrigado. Em seguida, fará uso da palavra o presidente do Conselho Nacional de Educação, Eduardo Deschamps. Bem, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, o excelentíssimo senhor ministro da Educação, Mendonça Filho. Eu falo aqui como presidente do Conselho Nacional de Educação, presidente, mas também eu sou secretário de Estado da Educação de Santa Catarina e represento hoje aqui o governador Ramon Colombo, que mandou um abraço ao senhor e ao ministro, pelo ato de hoje dar homologação da Base Nacional como curricular. Eu queria cumprimentar os senadores aqui presentes, em nome do senador Pedro Chaves, que foi o relator do projeto da medida provisória da reforma do ensino médio, e agora é um dos papéis que o Conselho Nacional de Educação terá, adiante a da regulamentação disso e recepcionar a parte do ensino médio da base que será encaminhada pelo Ministério da Educação para que a gente possa completar esse trabalho e, ao mesmo tempo, também fazer a regulamentação das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Em nome do deputado Colato, de Santa Catarina, meu estado, eu quero cumprimentar os demais deputados aqui presentes também, aos ministros, ministras, cumprimentar a equipe do Ministério da Educação e fazer um cumprimento, presidente, muito especial, aos meus colegas do Conselho Nacional de Educação aqui presentes, que representam os 24 conselheiros. Começar pelo secretário de Educação Básica, mas membro nato do Conselho Nacional de Educação, Rocieli Silva, cumprimentar Antônio Freitas, que é também conselheiro do Conselho Nacional de Educação, Sueli Menezes, ao presidente da Câmara de Educação Superior e, virtualmente, vice-presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Cury, e fazer um cumprimento muito carinhoso e especial ao conselheiro Joaquim Neto, que foi um dos relatores do projeto da base. Eu queria pedir uma salva de palmas, Maria Helena, a essa equipe. Maria Helena, você já falou tudo o que eu ia falar, agora você está puxando aplauso no meu nome aqui, já vai ficar difícil, né? Mas eu queria fazer o reconhecimento desse trabalho da equipe do Conselho Nacional de Educação, que desde abril se debruçou sobre o material que foi encaminhado pelo Ministério da Educação, as diversas versões que foram passando pelas nossas mãos, para poder realizar esse trabalho e entregar a tempo de ter essa feliz coincidência. No dia da publicação, da promulgação da LDB, nós estarmos agora entregando um documento tão importante que já constava na LDB para a Educação Brasileira como sendo a base nacional comum curricular. Bom, os que me antecederam, presidente, já falaram praticamente tudo o que eu poderia falar e eu não posso falar demais, senão eu tiro do ministro Mendonça o que ele vai falar daqui a pouco. Mas eu queria fazer alguns reconhecimentos. Talvez esse seja o papel principal que eu possa fazer. O deputado Alex Canziani, que está aqui, eu tive a oportunidade de, junto com ele, em 2013, começar a conhecer, a tomar pé, nesse processo chamado Base Nacional Comum Curricular, quando nós tivemos a oportunidade de conhecer o Common Core norte-americano. E depois, obviamente, conhecemos outras experiências. De lá para cá, muita gente se envolveu nesse trabalho. Começa com um movimento importante da sociedade civil, várias pessoas estão aqui presentes, desemboca no chamado Movimento pela Base, onde a sociedade civil passa a fazer um trabalho importante de conscientização da população brasileira da importância de termos um documento do quilate da Base Nacional Comum Curricular. Esse trabalho serviu de exemplo, junto com o trabalho do Ministério da Educação e demais setores da sociedade, para que os deputados e senadores incluíssem no Plano Nacional da Educação, explicitamente em suas metas e estratégias, as questões relativas à elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Dali para diante, houve um trabalho intenso feito pelas três esferas governamentais. A União, através do Ministério da Educação, o Concede, representando os Estados, e aí a Secretaria Estadual de Educação, e a Undime, representando os municípios, no trabalho de organização dos documentos que depois desembocaram no Conselho Nacional de Educação. Foi trabalho intenso. Eu pude participar desse trabalho também na condição de secretário de Estado da Educação. E desde abril, o trabalho intenso realizado praticamente a quatro mãos. Obviamente que o Conselho, nas suas competências, tinha a necessidade de realizar o trabalho de regulamentação da base, que o fez através do seu parecer e da sua resolução, que hoje serão homologados pelo ministro, e ao mesmo tempo trabalhar no aprimoramento, junto com a sociedade brasileira, em cinco audiências do documento que havia sido encaminhado pelo Ministério da Educação, e junto com o Ministério foram sendo feitos ajustes necessários para que esse documento pudesse chegar hoje aqui para a sua publicação. É um trabalho intenso. Uma equipe intensa trabalhou, a secretária Maria Helena, o secretário Rossieri, que representava o Comitê Gestor do Ministério da Educação, e, mais uma vez, presidente, eu quero aqui fazer o registro do trabalho do ministro Mendonça Filho. Esse é um homem calmo, porque não foi fácil, né, ministro? Queria fazer esse reconhecimento. Ele é um tema que move paixões no Brasil, e talvez não podia ter uma pessoa mais tranquila para poder conduzir esse processo como ministro Mendonça Filho nesse período. Sempre procurou ouvir, abrir espaços para diversos aprimoramentos do documento, e, dessa forma, o Ministério da Educação e o Conselho Nacional da Educação conseguiram lograr êxito para a realização desse trabalho ainda ao longo do ano de 2017. Para finalizar, temos essas etapas a serem cumpridas ano que vem, em relação ao ensino médio, mas eu finalizo também com a fala e queria fazer o reconhecimento do trabalho do presidente da Comissão Bicameral, César Calegari, conselheiro que não pôde estar presente, e do conselheiro José Francisco Soares. E, talvez, poucas pessoas tenham definido tão bem a importância da base, presidente, como o conselheiro Chico Soares, inclusive no seu parecer e na sua manifestação no Conselho Nacional da Educação. A base, através das suas competências e habilidades ali definidas, ela, na verdade, explicita os direitos de aprendizagem que todos os jovens de norte a sul do Brasil têm para poder construir o seu processo educacional. E, como diz o Chico, direito que fica na letra apenas da lei, sem a sua explicitação, sem que eles possam ser detalhados para que se transformem em metas e objetivos a serem atingidos, ficam apenas no papel. A partir de agora, o Brasil tem, com esse documento, um documento explícito de onde nós queremos chegar com a educação brasileira, com cada uma das nossas crianças, cada um dos nossos jovens, na educação infantil e no ensino fundamental. Mais uma vez, parabéns ao governo federal pela iniciativa, queria agradecer muito aos meus colegas do Conselho Nacional de Educação, mas, em particular, como todos falaram agora, parabéns ao povo brasileiro, ao Brasil, por mais esse passo importante para a educação nacional. Muito obrigado. Nesse instante, o ministro de Estado da Educação Mendonça Filho assina a portaria que homologa a Base Nacional Comum Curricular. Nós estamos acompanhando ao vivo a cerimônia de sanção da Base Nacional Comum Curricular. O documento tem caráter normativo e define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 1996, a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas. Boa tarde a todos. Eu quero saudar, inicialmente, o presidente da República, Michel Temer. Cumprimentar meus colegas de ministério, ministro Sérgio Sá Leitão e ministro Wagner Rosário. Saudar os parlamentares presentes nas pessoas dos senadores Pedro Chaves, Ayrton Sandoval, Ciro Nogueira e do presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deputado Caio Nárcio. Eu abraço todos os deputados aqui, meus colegas de Câmara Federal. Cumprimentar a secretária executiva, a quem deleguei a missão de coordenar, em nome do Ministério, ao lado do secretário Rosselli, a dura, difícil e desafiante tarefa de coordenar toda a articulação para aprovação desse documento histórico. E a quem quero agradecer de forma pública, a ela, a Rosselli, todos da equipe do MEC, que eu dispensaria a citação nominal, pelo belíssimo trabalho, junto com o movimento pela base, as várias ONGs e entidades que se envolveram nessa discussão que mobilizou o Brasil em várias etapas. Meu agradecimento à professora Maria Helena e ao secretário Rossieli. Saudar e cumprimentar também o presidente do Conselho Nacional de Educação, que falou há pouco, o secretário Eduardo de Champs, e estender os compromissos a cada um dos membros do Conselho Nacional de Educação. Especialmente, não queria nominar a todos, mas eu creio que, em nome dos conselheiros Joaquim Neto, Chico Soares e César Calegari, eu expresso o reconhecimento ao Conselho Nacional que tem pluralidade, tem uma visão bem ampla do Brasil e colaborou de forma muito ativa sob sua liderança, meu caro Eduardo, para a viabilização da base nacional. Saudar Maria Cecília Mota, vice-presidente do Concede, Conselho Nacional dos Secretários de Educação e abraçar também os secretários, que terão a missão de pôr em prática os currículos que impactarão positivamente na vida dos alunos de todo o país. Juntamente com Alessio Costa Lima, que é presidente da Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Agradecer muito a presença de educadores, profissionais ligados à educação, reitores, professores. Saudar Cláudia Costin, que foi secretária de Educação e de Cultura e que tem também uma dedicação e uma história muito especial à causa da educação. Presidente, o seu governo marca mais uma vez a história do Brasil e de forma muito positiva. Eu tenho o privilégio de dizer que, como ministro da Educação, atendendo a sua delegação à frente de uma pasta tão relevante, pude levar adiante políticas públicas que estavam e estiveram há muito tempo no debate nacional da educação do nosso país. Cito a primeira medida de grande impacto que foi viabilizada a partir de uma decisão de V. Exª, a reforma do ensino médio, que há muito tempo se discutiva no âmbito do setor educacional brasileiro, que dormia, pode-se dizer, no Congresso Nacional e que clamava por uma atitude de coragem que pudesse fazê-lo andar e virar realidade. E V. Exª, atendendo a nossa demanda, enviou ao Congresso Nacional uma proposição que se transformou em lei e que hoje permite que o Brasil possa ter um ensino médio compatível com as principais nações do mundo. E, no dia de hoje, nós participamos de um outro ato histórico que marca a educação do Brasil, já que estava previsto e está previsto na Constituição Federal, de 88, tinha sido parte dos compromissos assumidos em lei a partir da LDB de 1996, como foi apresentada há pouco pela secretária e professora Maria Helena, e que hoje viram a realidade a base nacional comum curricular, que não é um currículo a ser seguido pela educação básica, de respeito, neste caso, a educação infantil e o ensino fundamental, mas define o marco pelo qual se elaborarão os currículos da educação infantil e fundamental pelas redes públicas e privadas de todo o país, e que garante igualdade de tratamento, igualdade em termos de objetivos de aprendizagem para uma criança que nasça na Amazônia, que possa ter nascido no Rio Grande do Sul, no oeste do Brasil, no centro-oeste, Mato Grosso, no meu nordeste, em Pernambuco, ou Ceará, ou no sudeste, no nosso querido Brasil. Eu creio que o que se estabelece a partir dessa base curricular coloca o Brasil no mesmo patamar, do ponto de vista de base curricular, das principais nações do mundo também. E mais, garante o mesmo tratamento para um filho de um pobre, de uma família pobre, para uma família de classe média. Eu vi e acompanhei debates, muitas vezes acalorados, com relação, por exemplo, a um dos objetivos de aprendizagem que diz respeito à questão da alfabetização. E alguns teóricos defendendo que a alfabetização pudesse se dar no Brasil até o terceiro ano do Fundamental. Só que, quando você admite, a partir do Estado, do Ministério da Educação, que uma criança pode ser alfabetizada ou deve ser alfabetizada até o terceiro ano do Fundamental, a rigor você está impondo aos mais pobres, às famílias mais pobres, e às crianças mais pobres, uma defasagem logo no início da sua vida educacional. Porque as famílias mais ricas de classe média, que estudam em escolas particulares, elas garantem uma alfabetização no máximo até o segundo ano do Fundamental e, na sua grande maioria, no primeiro ano do Fundamental. Então, você impõe uma defasagem logo no início da vida educacional de uma criança, o que, para mim, é uma tragédia. A gente precisa, se a gente quer garantir equidade, se a gente quer garantir igualdade de oportunidade para todos, a gente só pode promover isso a partir da educação, como diferencial que produza realmente a igualdade na base. Esse é um compromisso que deve ser estabelecido e que deve ser perseguido por qualquer governo e que estará sendo perseguido pelo governo de V. Exª, aliando-se a outras políticas públicas que foram lançadas no campo da alfabetização, com o assistente de alfabetização, que estaremos pondo em prática, em parceria com os municípios, a partir de 2018, com a política de formação de professores e a criação da figura da residência pedagógica, um instrumento válido e importante para nós ficarmos restritos à teoria e exigimos a prática como um caminho para aprimorarmos o trabalho do professor dentro da sala de aula. Então, eu quero, nesse instante, de forma pública, agradecer a confiança de V. Exª, dizer que demos um passo relevante, não há um fim em si mesmo, hoje cumprimos uma etapa, há um longuíssimo caminho a percorrer e anunciar de forma pública, com autorização de V. Exª, que no orçamento de 2018, alocamos R$ 100 milhões de reais para, em parceria com estados e municípios, viabilizarmos a implantação da Base Nacional Comum para o Rio de Janeiro. Não ficamos no discurso, não ficamos presos ao debate estéreo e que muitas vezes é tomado por ideologias radicais, muito longe disso. A base é plural, respeita as diferenças, respeita os direitos humanos, nenhuma prisão com relação à ideologia de gênero, coisa parecida, muito pelo contrário. Mas ela é fruto de uma construção coletiva, é imperfeita, mas buscamos fazer com que ela pudesse ter a expressão de identidade de um Brasil que é amplo, diverso e que é vivo. E que quer construir um novo caminho com relação ao futuro, fundado naquele passo que é o passo da transformação verdadeira de qualquer sociedade que passa necessariamente pela educação como base de transformação social de qualquer povo. O Brasil só será um país decente quando tiver educação como fator de transformação da realidade social. E estamos trabalhando duro nesse sentido, nessa direção. E deixaremos sementes muito férteis para que o Brasil possa avançar, objetivando esse futuro transformador da realidade social das crianças e jovens do Brasil, a quem dedicamos todo o nosso trabalho e toda a nossa dedicação. Muito obrigado. Neste momento, o Presidente da República procede à entrega de livros da Base Nacional Comum Curricular ao Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. E ao Vice-Presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação. Senhoras e senhores, com a palavra o Presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar o Mendonça Filho, o Sérgio Salleitão, o Wagner Rosário, senadores Ayrton Sandoval, Ciro Nogueira, Pedro Chaves, os deputados federais Alex Canziani, Alfredo Keffer, Caio Nárcio, Carlos Meles, Celso Maldaner, Gilberto Nascimento, José Rinaldo, Júlio César, Júlio Lopes, Juscelino Filho e Paul Denei Avelino, professor Vitório Gali, Baldir Colato, naturalmente a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães Castro. Cumprimento os reitores presentes, a pessoa do Vicente, da Jumbi dos Palmares, cumprimento a todos os professores, diretores, todos os profissionais da educação. E antes de entrar num discurso propriamente dito, eu gostaria muito de registrar uma frase do Mendonça, muito interessante. Eu em nenhum momento ouvi aqui a palavra tolerância, eu ouvi a palavra respeito, porque a palavra tolerância é interessante, é uma palavra discriminadora. Se eu tolero você, é porque você está errado, mas eu admito, eu tolero. A palavra respeito não, a palavra respeito que o Mendonça utilizou foi respeitar a divergência. E evidentemente ao respeitar a divergência, o que ele fez foi levar adiante precisamente uma das bases fundamentais do nosso governo, quando que é o diálogo, quando eu verifico os vários setores que se preocuparam e que trabalharam e que mourejaram até na procura desta base nacional comum curricular, eu vejo que todos os setores foram ouvidos, como disse o senhor presidente Deschamps, não é? Todos os setores foram ouvidos, houve uma ampla audiência para que surgisse o aplauso ao Mendonça, a Maria Helena e a todos, que hoje aqui se ouviu e que eu peço seja repetido. Portanto, nós devemos realmente celebrar hoje mais um marco da educação em nosso país, não é? Na verdade, após mais, quase um ano e meio de esforço concentrado e nesse diálogo intenso a que aludir, com toda a sociedade, o governo está oferecendo a nossos estudantes, professores, pais e gestores públicos, uma base curricular obrigatória para todo o Brasil. Portanto, nós estamos completando uma tarefa que era esperada há mais de 20 anos. Aliás, a propósito, eu fico impressionado como neste ano e meio de governo, nós, digamos assim, desenterramos tantas coisas que estavam paralisadas, sobre as quais os governos não tinham nenhuma coragem, não tinham ousadia, não é? De praticar o ato. Eu não quero relacionar aqui tudo o que foi feito, mas me cinjo a questão da reforma do ensino médio, que aqui foi mencionada pelo Mendonça. Há mais de 20 anos, eu conto sempre, às vezes sou repetitivo, mas é importante, há mais de 20 anos eu fui presidente da Câmara dos Deputados, ao lado dos meus amigos e colegas, e já se falava na reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos, nós chegamos ao governo e o Mendonça me trouxe a hipótese de levarmos adiante a reforma do ensino médio, que nós patrocinamos. O governo patrocinou, o Mendonça levou adiante e hoje é reconhecida por mais de 90%, creio eu, de toda a área educacional. E agora, quando ouço da Base Nacional Comum Curricular, eu vejo que ele data de mais de 20 anos. É impressionante que o país não tinha ousadia, não tinha coragem de levar adiante certos temas, até, muitas e muitas vezes, por um vício, talvez, eleitoral. As pessoas tinham medo de tocarem certos temas que gerassem qualquer espécie de controvérsia. Então, no afã de agradar a todos e não desagradar a ninguém, se fazia um processo, se me permitem, um processo de natureza eleitoral e não político-institucional-administrativo. Esta é a grande realidade. Aliás, se me permite a metáfora, a base curricular é a bússola de nossas escolas. Foi o que me disse o Mendonça. Indica com precisão em que direção caminhar. E, por isso mesmo, agora nós temos mais clareza quanto às competências que nossas crianças devem desenvolver ao longo da vida escolar. Com base curricular, hoje anunciada, nós estamos também promovendo um tema que é um tema caro à Constituição brasileira, que é o tema da igualdade. Portanto, estamos promovendo a igualdade de todos os alunos, seja no sistema público, seja no sistema privado, que passam a ter direitos iguais de aprendizado, direitos ao mesmo núcleo e conjunto de conhecimentos. Portanto, esta solenidade, não é, Mendonça, revela que o nosso governo se preocupa com a juventude, com as oportunidades que nossos estudantes terão para construir um futuro melhor para si mesmos e para o Brasil. E interessante, quando eu aqui, quando eu aqui, quando nós começamos a pensar nesse assunto, houve aqui uma solenidade e eu contei que no meu tempo de estudante, aqui a maioria talvez seja menos idosa que eu, não é, mas no meu tempo de estudante, você tinha, não é, Ayrton Sandoval talvez seja o Pedro Chaves, da minha geração, não é, mas você tinha o curso primário, tinha o curso ginasial e você tinha uma especialização no chamado curso colegial. Antigamente tinha o curso clássico e o curso científico, não é, se você fosse para as ciências humanas, você fazia, você fazia o curso clássico, se fosse para a área engenharia, medicina, etc., ia para o científico, estudava um núcleo de conhecimentos que te levava à universidade mais preparado do que única e simplesmente você, digamos, pulverizar, atomizar o conhecimento em várias matérias, chegando muitas vezes à universidade sem precisar, digamos, o aprofundamento que se fazia no passado em relação a certas disciplinas, a certas matérias, não é? Por isso, não foi por outra razão que nós todos nos dedicamos muito à reforma do ensino médio, que é, como registrei, uma medida aguardada há muito tempo. Então, neste momento, que é um momento de modernização, na verdade é interessante que nós fizemos tantas reformas com o objetivo de trazer o Brasil para o século XXI, porque é interessante, cronologicamente, nós entramos no século XXI, mas institucionalmente não ingressamos, viemos ingressando pouco a pouco. E hoje, com o trabalho do Mendoza Filho e dos seus companheiros, do Conselho Nacional de Educação, de todo o setor educacional, nós estamos praticando um ato hoje que insere a educação no século XXI. Acho que é isso que nós estamos fazendo. Portanto, eu quero cumprimentar a todos, dizer da satisfação que tenho de presidir a República Federativa do Brasil, num momento de grande modernização e de grande impulso na educação brasileira. Se Deus quiser, daqui a algum tempo, Mendoza, em face de tudo isso, não haverá, em primeiro lugar, analfabetismo no país. Esperamos que isto seja eliminado de vez. E haverá, certa e seguramente, um aprimoramento tal dos alunos do ensino médio que chegam às universidades, que fará com que os nossos estudantes do ensino médio e do ensino universitário possam concorrer, como já concorrem, possam concorrer com estudantes do ensino médio e superior dos países mais desenvolvidos do mundo. Meus parabéns a Mendoza, a Maria Helena e a todos que trabalharam nesse tema. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de sanção da Base Nacional Comum Curricular. O documento tem caráter normativo e define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Orientada pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, a base se soma aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O presidente Michel Temer afirmou que a Base Nacional Comum Curricular é um marco da educação brasileira e resultado do trabalho conjunto de vários setores do governo e ressaltou que é mais um projeto que garante a igualdade para os brasileiros e um futuro melhor para os jovens do país. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.